Você quer uma receita rápida de bolo, daquelas pra fazer assim? Então, essa receita de hoje é pra você, porque são só três ingredientes super improváveis que juntos dão super certo. Bolo de chocolate de três ingredientes. Vamos lá? Vamos lá! Desliga o liquidificador, coloque 30 gramas de fermento em pó, ligue o liquidificador novamente e bata só pra dar aquela misturadinha. Deixe essa mistura reservada, enquanto isso, unte uma forma de 23 centímetros de diâmetro com 10 ou 12 de altura com desmoldante. Se você não tiver, unte com manteiga e o pulo do gato é polvilhar chocolate. Coloque a massa, leve pra assar por aproximadamente 40 a 45 minutinhos e vale o teste do palito. Dá pra acreditar que esse bolo dá certo? Mas pode confiar. Além de dar certo, ele fica assim, super fofinho, bem pretinho e delicioso. Um perfume incrível. Faz na sua casa, conta pra gente. Marca arroba ombigo no fogão nas suas redes sociais, porque a gente quer ver. Aproveita que você tá aqui, dá um like lindo nessa receita, se inscreve no nosso canal, ativa aqui o sininho de notificações e conta aqui embaixo no comentário pra gente. Qual a cidade ou qual país você tá assistindo essa receita e se você quiser ver a sua receita aqui no umbigo no fogão, manda pra gente, porque a gente faz e coloca o seu nome. Tchauzinho e até a próxima. Agora eu vou provar. Ai que delícia, hein? Olha que fofinho.